Leandro Gobetti Nunes, mais um vídeo aqui no canal, decolando o drone para estar revelando esse terreno na cidade de São Pedro É um terreno plano de 5.200 metros quadrados, muito bem localizado no município de São Pedro Para quem não conhece São Pedro, fica a 180 km da capital paulista, cidade interiorana, instância hidromineral É do lado de algumas empresas aqui na nossa região, lembrando que a nossa região está em constante desenvolvimento aqui Com o polo industrial, várias empresas chegando aqui Esse terreno fica num bairro super tranquilo aqui na nossa cidade e perto da rodovia, fica fácil para você escoar o seu produto Caso você venha montar a sua empresa aqui, dá para fazer uma chacra também, se ficou interessado, venha tomar um café conosco Chegou até aqui, queria estar agradecendo a tua presença, nós nos vemos nos próximos vídeos Se você gostou do vídeo, deixa o dedo no like aí, não é inscrito, se inscreve aí Um abraço, Deus abençoe